O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires neste dia e hoje nós estamos aí com o doutor André Cavalcante, doutor André Cavalcante, que está aí no novo trabalho. Nós vamos falar dessa inovação, dessa mudança. Sempre é muito bom a mudança, né? Mudanças vêm para fazer a diferença. Então, eu vou para o comercial e eu volto já já com o doutor André Cavalcante. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial, então O doutor André Cavalcante Muitas pessoas Conheceram ele, eu conheci ele como Personal, né? Proprietário de academia Mas muitas coisas mudaram Na vida dele Hoje, bom, ele já veio no programa como personal também nutricionista Mas agora ele é nutricionista de uma clínica que eu amo de um montão E que eu gosto muito dos profissionais de lá Uma clínica linda, maravilhosa De grandes profissionais Que é a clínica da doutora Tânia Eu falo que a doutora Tânia é a Regina Persi, né? Que é Costa e Femini A clínica agora Onde tem cirurgião plástica, tem dentista, tem dermatologista E tem tudo de bom Tudo que nós mulheres gostamos Não só as mulheres, mas também os homens E o doutor André está como nutricionista da clínica Costa e Femini Tudo bem contigo, meu amigo? É tão gostoso te ver, eu gosto muito de te ver Eu também, Tamir A gente tem uma história juntos, né? Tem história, tem uma história bonita E eu admiro muito porque você coloca muita gente na linha Com certeza, tento pelo menos, né? Essa é a nossa missão, Tamir É o que a gente deseja Eu falo pra ele que eu já pesei 110 quilos Então a gente sempre está na luta, né? Sempre lutando com a balança, sempre, sempre E eu sou filha de italiano Imagina, gosto de uma massa Então, eu praticamente tirei já 80% do carboidrato da minha dieta Diz que a gente não pode tirar muito, né? Cuidado! Isso, então Mas já que eu toquei no assunto Vamos lá Parar um pouquinho Por que o carboidrato é tão importante pra nossa saúde? Muita gente corta literalmente, fica só na aveia com banana E eu não gosto muito Eu gosto de comida Por que o carboidrato demais ele é prejudicial? Mas também se deixar de comer ele também é prejudicial? Primeiro ponto, nós temos que... Vamos lá Vamos lá Esse sim é um carboidrato que nós devemos cortar Agora, os carboidratos complexos, eles são importantíssimos pra vários pontos em relação à nossa saúde Por exemplo, o arroz, a batata doce, a batata inglesa, o macarrão, né? De preferência, os integrais Mas esses carboidratos, eles são importantes pra nossa alimentação em relação à nossa saúde E também se nós formos pensarmos em questão de evolução estética Juntando com o treinamento, o carboidrato complexo, ele é muito importante Por exemplo, o ganho de massa muscular Pra você não emagrecer flácida O que que acontece muito, Tamir? Que as pessoas cortam o carboidrato complexo E ficam só com uma dieta hiperproteica, só com proteína E não sobe gordura boa O que que acontece? Baixa energia, fica sem energia muscular Vai pro treinamento e entra em catabolismo Ou seja, perde massa muscular durante o processo Acaba emagrecendo, mas emagrece flácida, sem músculo E outra, não emagrece tanto, não emagrece muito gordura Emagrece mais água e mais músculo E lá na frente, o pior, Tamiris O efeito rebote vem Fechando a conta, não vai ficar magra pra vida toda Então é melhor você ter uma dieta Dieta pra emagrecimento, Tamiris, é déficit calórico E ponto Dentro do déficit calórico, em relação ao seu metabolismo Você tem que distribuir os macronutrientes Que são proteínas, carboidratos de preferência complexo E gordura boa De uma forma equilibrada Dentro do déficit calórico Então não tem necessidade de cortar o carboidrato Todas as pessoas Que eu conheço até hoje E que passam no consultório Que fizeram dietas cortando o carboidrato complexo Elas até emagreceram de início Mas todas estão com sobrepeso até hoje Olha só gente, até triste de ouvir essas coisas Mas é a realidade O trigo, a farinha branca O que você fala? A farinha branca é inflamatória Então esses alimentos Isso que eu tirei bastante da minha alimentação Isso, porque a farinha branca Tanto a farinha branca quanto o açúcar Eles são inflamatórios E o emagrecimento A perca de gordura Ela começa no intestino É onde tudo passa Então esses alimentos Eles são inflamatórios Inflamando o intestino O nosso metabolismo vai ficar lento Para a absorção dos bons nutrientes Esse final de semana passado Eu estava ouvindo assim Substitua o pão Pelo fubá A farinha de milho Mas é um carboidrato também Não é? Sim Mas ele é um carboidrato bom? Ele é um carboidrato Ele é melhor que a farinha branca Também concordo com você Mas aí eu volto de novo Na informação assim Se você estiver em déficit calórico Com a sua dieta E esse carboidrato estiver Equalizado durante o seu dia Não tem o porquê não usá-lo Lógico que nós temos que evitar O carboidrato simples Principalmente o açúcar O açúcar O açúcar De qualquer qualidade? De qualquer qualidade Açúcar é açúcar Demerara Corde rosa, verde, marrom Seja o que for É açúcar É açúcar É açúcar Devemos comer Porque o açúcar Ele é inflamatório E ele já é considerado Perante a ciência Como uma droga Não, eu falando Eu não sei se você vai concordar comigo Que geralmente Eu Açúcar no caso Eu gosto das coisas assim Bem pouquinho doce Bem pouquinho doce Mas se eu comer algo Tem uma receita lá Tem uma receita lá Que eu pego uma receita As receitas antigas da minha mãe Duas xícaras e meia de açúcar Daí eu faço a minha A mesma receita Mudo alguma coisa Sem trigo Coloco amido de milho Com farinha de arroz No caso Trabalho bastante Aveia também Eu gosto de trabalhar bastante com aveia E daí o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho mais de meia xícara de açúcar Na verdade Eu estou deixando duas xícaras de açúcar Para trás E colocando só meio E eu gosto assim Aquele doce bem moderado E fica uma delícia Então assim Você não sente dor no intestino Parece que não te inflama Tão rápido Como você comeu o normal Daí Sim, totalmente Eu sempre falo para as minhas pacientes Eu quero mais mulher, né? No consultório Principalmente para a Natânia Né, elas conseguem Então as coisas vão acontecendo E eu gosto de atender De trabalhar com mulher Não tenho preconceito de atender Tenho pacientes homens Mas as coisas vão caminhando naturalmente No percurso da vida Em relação à profissão Eu acho que Deus falou assim Não, você vai cuidar mais das mulheres E eu estou nessa missão Nesse propósito O André A doutora André Cavalcante Atende na Costa E Femine Lá na clínica Da doutora Tânia Perce Ginecologista Obstetra Um amor de pessoa Há pouco tempo Ano passado Ela esteve até no programa E foi muito bom Estou com saudades de ti, viu? Então Hoje ele está atendendo lá É nutricionista da clínica Mas falando em alimentação Muita gente fala De comer peito de frango E batata doce Peito de frango Batata doce Batata doce E frango Então fico Fico pintolado a isso Daí Um dia você descobre Que a batatinha inglesa Também faz parte da dieta É uma batatinha legal Eu acho que ela é melhor ainda Do que a batata doce Porque ela não é doce Você coloca o salzinho Estou dando uma aula para ele É uma confusão mental, né? Dos alimentos E daí? Olha só A batata doce e o frango Veio lá atrás Quando começou a história Do fisiculturismo Tá Então batata doce E frango É bom É excelente São dois alimentos Ótimos Continua bom Continua bom Só que não tem necessidade Comer só batata doce E frango E uma dieta Não tem necessidade Isso aí veio lá atrás Por quê? Os fisiculturistas Começaram a aparecer na mídia Comendo marmitas Tanto as mulheres Quanto os homens Os fisiculturistas Comendo batata doce E frango E o que a sociedade Olhando A mídia Vendo aqueles corpos Definidos Fortes E o cara comendo Batata doce e frango Eu também vou comer Porque o cara fica igual Então Nós seres humanos Nós somos assim Visual Ele tá com aquele corpo Comendo batata doce e frango O dia todo Também vou comer Mas não significa Que é o frango Que é batata doce Que é o frango Que trouxe aquele resultado Pra aquela pessoa Ou em outra É um esporte É uma filosofia de vida É outro âmbito Em relação Comparando a nossa vida Agora Frango Peixe Carne Ovos Whey protein São todas proteínas Bem vindas Pro nosso cardápio No dia a dia Tanto pra emagrecimento Quanto pra ganho de massa Quanto pra um trabalho Mais refinado De definição muscular A diferença Eu sempre falo Talvez E até é interessante Falar Pra zinficar isso Pro seu público E quebrar esse mito Que você pode usar Todas as proteínas Durante a semana Lógico que a carne vermelha Ela é uma carne Mais inflamatória Então devemos minimizar Durante a semana No máximo Duas vezes por semana Num processo de emagrecimento Mas já a ciência Comprova Que a carne vermelha Em excesso Ela se torna Inflamatória Pro intestino Prejudicando O emagrecimento E prejudicando Também A saúde A carne vermelha Em excesso Potencializa A inflamação E o intestino Inflamado Vai potencializar Algumas doenças Então Minimizando A carne vermelha Nós vamos Prevenir Doenças E a doença Começa no intestino Então fechando Todas as proteínas São bem vindas Qual que é o ponto De partida Qual é o seu objetivo Qual é o seu objetivo É saúde Qualidade de vida Emagrecimento Precisa perder 5 quilos Precisa perder 40 quilos É uma obesidade É uma doença Dentro do objetivo Dentro do paciente Que nós vamos Determinar A quantidade Qual proteína Ela vai se identificar Melhor No seu dia a dia E qual proteína O organismo Do paciente Vai ter Uma melhor absorção Então tem todos Esses detalhes Dentro da nutrição Que são importantes Para você Desenvolver Um planejamento Alimentar Adequado Então eu estou Colocando isso Para as pacientes Lá na clínica Que não é dieta Não é regime E sim Nutrir a célula De uma forma Potente E eficiente E segura Para que ela Lá na frente Consiga fazer Uma manutenção Disso Sem sofrimento A carne vermelha Se falando assim Come por exemplo Na terça e na sexta Ou terça Na quinta Ela A absorvição dela É mais difícil Não é? É mais lenta É lenta É mais lenta Por isso que daí Dá então Um intervalo Porque se você Comer todos os dias Você nem absorveu Direito a carne Que você comeu Hoje no almoço Você vai comer amanhã Então sempre vai ter Aquela carne vermelha Ali inflamando O teu intestino Sim, a carne demora Oito horas No seu corpo A vermelha Para você ter ideia E o peixe Oito horas O peixe de quatro A seis horas Alguns peixes Até três horas Já fazem a digestão Mas aí Tem um detalhe importante Como é que está O seu metabolismo O seu intestino E o seu organismo Para a digestão Se o seu intestino Estiver inflamado Pode ser a vermelha O peixe Ou o frango Vai demorar muito tempo Para fazer a absorção A digestão E a absorção Dos nutrientes Então qual que é o primeiro passo Também importante Também É desinflamar o organismo Quer ter emagrecimento? Rápido, deficiente Sem sofrer Desinflama o intestino E como fazer isso? Ficar sem comer? Não Esse é outro mito Que eu estou trabalhando Através de conscientização Na clínica Tanto na clínica Em qualquer lugar Que eu vou Eu sempre tento conversar Com as pessoas Conscientizar Que não tem necessidade Passa fome Em qualquer que seja O objetivo Não tem necessidade Todas as pessoas Que passaram fome Fizeram dietas restritas Para alcançar um objetivo Seja ele O principal De todo mundo Que é o emagrecimento Elas não estão com peso Até hoje Todas estão com sobrepeso Eu estou aqui em Marama Já há 25 anos Trabalhando com emagrecimento Pessoas lá atrás Que eu conheci Nas academias Que sempre fizeram Dietas restritas Ou tomaram Remédios supressores De apetite Hoje Depois de 20 anos Elas estão com sobrepeso Porque não suporta O organismo Não vai suportar Você vai ter Um efeito rebote Por isso que a alimentação É um tratamento Quer emagrecer 10 quilos É um tratamento Alimentação É um remédio Que você vai ter Que se adequar Todos os dias Tomar ele Todos os dias Para você alcançar O seu peso ideal Pensando na saúde Pensando em prevenção De doença Para você ter Uma qualidade de vida E continuar E sendo magra Saudável Até porque A gordura É uma inflamação Quanto mais gordura Você tem no corpo Mais inflamado Você está Então qual que é a ideia principal É diminuir gordura corporal Pensando em saúde De qualquer Sempre Sempre Nós vamos prevenir doença E viver melhor Então essa é a ideia Então lá na frente Você tendo um pouquinho Mais de paciência E fazendo o que é Do percurso natural De uma nutrição Para você Ter um peso ideal Se manter saudável Tem que ter um pouquinho De paciência Só que essa paciência E esse tempo Um pouquinho mais Prolongado Vale a pena Que vai ser duradouro O resto da vida E outra Você vai ter controle Sobre a alimentação E não deixar a alimentação Ter controle sobre você Se a alimentação Está tendo controle Sobre você Algo está errado Não está certa a alimentação Se você está passando Estresse Se você não está dormindo bem Se o seu cabelo Está caindo Se você não está emagrecendo gordura Se você está perdendo massa muscular Se você está estressada Brigando com o marido Todos os dias Se você já acorda De mau humor Algo está errado Do seu intestino E algo está totalmente errado Com a sua alimentação Não é por aí A nutrição Para emagrecimento Pode ser para ganho de massa Pode ser para manutenção Não é por sofrer Não é passar fome Isso aí É passado A nutrição Vem evoluindo Tamires A mil por hora Todos os dias E aí Nós profissionais A gente tem que estar ligado E atualizado Que Você consegue sim Emagrecer Quanto você quiser Sem sofrer Lógico Vai ter que mudar Hábitos Comportamentos Para você alcançar Nada vem de graça Nesta vida Só que Tem como você criar Estratégias alimentares De uma forma Que a pessoa Não sofra E sim Sinta prazer Na jornada É diferente Sentir prazer Também Fazer tudo com amor 10 coisas acontecem Com certeza Não fazer com raiva Senhor não Quero comer isso aqui Não dá pra comer Eu quero comer um pindinho Não dá pra mim comer Eu quero comer um chocolate Não dá pra comer Porque eu sempre falo Que tomar remédio Pra emagrecer Medicamentos Pra emagrecer É uma armadilha Com certeza É uma armadilha Gente Porque Você pode até Emagrecer Como o doutor André Falou Você pode emagrecer Ficar tudo o que você quiser Mas rapidinho Você volta Você volta E pode voltar Bem pior que antes Volta pior Geralmente Sabe por que? Volta Tem uma explicação pra isso Você vê mais Agora eu tô mais Eu posso comer o que eu quero Também vai ter Uma resposta Fisiológica pra isso Vamos pegar um exemplo Jogador de futebol Vamos pegar o Ronaldinho Ronaldinho Que o Ronaldinho O Ronaldinho Fenômeno Fenômeno Ele tá magro? Não Está Goito Tá obeso? Talvez Ele tá ali na média Eu não sei Mas visualmente Uns 20 quilos acima Acho que mais Ele tá pesando Mais de 100 quilos Ele é altão A maioria dos atletas Percebe que assim 90% deles Quando eles param de jogar Eles ficam com sobrepeso Percebeu? Acho que eles relaxam em tudo E aí tem uma resposta Fisiológica Que também se a gente importar Pra nossa Pra nossa vida Em relação a remédios Pra emagrecimento Que tem a ver E é fisiológico Por quê? Quando um cara é atleta Eu fui atleta Você treina de 5 a 8 horas por dia Imagina Imagina o gasto Que ele tem por dia O esforço Quanto que ele judia do corpo E aí O quanto que ele come Com esse gasto Imagina você treinar 5 horas por dia 5 horas por dia Você tem que suprir Essa necessidade Esse gasto Com muito alimento Com muito alimento Você come bem Come bem E muito E muito Eu sei porque Isso é a ciência Mas eu também passei na carne Porque eu fui atleta Eu fui jogador de futebol E aí o que acontece Quando o cara para de jogar Ele para de treinar 5 horas Só que a fome dele Que ele desenvolveu lá atrás A atividade continua Então ele continua comendo A mesma quantidade Quando ele é atleta Mas só que ele não faz O exercício de antes Não faz 5 horas Então o que acontece Ele não tem controle Porque ele desencadeou Lá atrás Muita fome E aí vamos colocar Um parênteses aqui Atleta Não é saudável Não é saudável É saudável Não porque Treinar 6 horas por dia Eles tem que comer muito Eu come de tudo É fora do normal Não é natural É do esporte É um trabalho Todo trabalho Tem os seus pontos positivos E o esporte também Então 6, 7 horas por dia Não é natural Nosso corpo suportar Então é fora do normal Para ser um atleta De alto rendimento Então o que acontece O que acontece O remédio de emagrecimento Você está comendo X por dia hoje Aí você fala Quero emagrecer Vou tomar o remédio Começa a tomar hoje Amanhã Você vai comer 70% a menos Do que você comia hoje Sem o remédio E aí você vai passar Um, dois meses Com o remédio Sem comer É a mesma coisa O atleta O que vai acontecer Na hora que você Parar de tomar o remédio A fome que você estava Lá atrás Volta em dobro Aí você tem o efeito Rebote Porque o seu corpo Não foi adaptado Naturalmente Para você emagrecer E fazer a manutenção Desse peso perdido É a mesma coisa É fisiológico Porque o nosso intestino Está interligado Com o cérebro Por isso que fala Que o intestino É segundo o cérebro 90% da serotonina Que é o hormônio do bem estar Ela é liberada Pelo intestino Para o cérebro E não ao contrário Onde as pessoas confundem Então tudo que você O cérebro é o comando O cérebro é o comando Só que o intestino Ele tem que estar saudável Para o cérebro funcionar E ter controle Se você jogar Só Lixo Para o seu intestino Você vai mandar Só radicais livres Para o cérebro E aí você não tem controle Por isso que dá Depressão Ansiedade Síndrome do pânico Insônia Queda de cabelo Pele flácida Emagrecimento Com o olhar caído Por que? Você não está comendo E aí o remédio Você não come Você não nutre Você Murcha a célula Você desidrata Você não emagrece Você desidrata O remédio E aí você fica Uma magra Com a aparência Uma aparência doente Você não fica Uma magra Saudável Que é o que eu estou O meu propósito Com a aparência Bem envelhecida Exatamente Porque dentro da célula Quando você faz essa supressão De apetite Emagrece forçado Sem comer Lá na clínica São ângulo de fase Através de medicamento E aí eu quero Mediado Mas a minha opinião Como profissional Não pode ser Para a vida E o que acontece Eu faço para mim Onde eu vou desmamando Onde eu vou desmamando Então esse cuidado E essa linha E essa linha Eu sei que a gente Eu sei que a gente Não vai mudar o mundo Mas se a gente plantar Uma sementinha Todos os dias Pelo menos A gente consegue Pelo menos Cuidar do nosso jardim E prosperar Alguma coisa Lá no futuro Verdade Eu vou por comercial E eu volto já já Para a gente continuar Esse bate-papo Bem que eu estou descontraído Mães São as heroínas Silenciosas Que merecem Todo o amor E gratidão Do mundo Não deixe de demonstrar O quanto você ama E admira sua mãe Nesse dia das mães Conte com a Casa Matos Para fazer essa data Ainda mais especial Proporcione para o seu dia-a-dia Bem-estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer As defesas do corpo E reduzir Os sintomas de estresse E ansiedade Para acompanhar Cada estação Com estilo e conforto A loja oferece Para você Belas peças Para a moda feminina Que elevam A autoestima E completam Qualquer look Leve também Para o dia-a-dia Do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar O seu ambiente Mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca Por uma experiência Inesquecível Visite A loja Blanche Já de volta Do nosso comercial Estamos aqui Com o doutor André Cavalcanti Da clínica Costa e Femini Quero mandar um abraço Para o doutor Tiago Ele é cirurgião plástico Estou te esperando aqui Viu doutor Tiago Doutor Tiago É um cirurgião plástico Muito respeitado Na cidade Ele vejo que foi de São Paulo Se não me engano Mas ele está No maior sucesso Aqui em Morama A esposa dele Ela é Dermatologista Isso Quem mais Tem a doutora Tânia Tem a doutor Tiago A Dilce A Dilce Doutor Diego Doutor Diego Que é o Torrino O Torrino Dilce dentista A Tânia Doutor Tiago Mirela É a Mirela E as secretárias lá Super E são maravilhosas Né Elas atendem Tão bem Eu já estive lá Já fiz matéria na clínica É muito bom mesmo Doutor Tiago Eu vou na clínica Entrevistar vocês Se você quiser Tá bom Olha se tiver um tempinho Aí pra nós Né Pra falar de todas as novidades Na área da cirurgia plástica Que sempre tem novidades Todo mundo gosta Né De ficar ouvindo Assistindo Beleza Falar de beleza É Todo mundo gosta Doutor André Quanto tempo você está Na clínica Costa e Femini Costa e Femini Faz Dois meses Dois meses Dois meses Olha só Recente Lá na Costa e Femini Mas já está no maior sucesso Já tem bastante paciente Amém Amém Já que está com muitas pacientes E as mulheres Vamos falar Você atende mulheres E os homens também Também Mas é mais a mulheres Mais mulheres A mulher se preocupa Mais com o corpo Do que o homem Com certeza Totalmente E as mulheres Que você cuida lá Né Como nutricionista São mulheres Jovens Meia idade Terceira idade Primeira idade Segunda idade Terceira idade Todas as faixas etárias São também Principalmente na Natânia Como a Natânia É especialista em endometriose Isso é verdade Eu estou atendendo 80% de pacientes Com endometriose É mesmo Está crescendo demais Endometriose Demais Eu não tinha noção E é muito incômodo Para a mulher Depois que eu entrei Na clínica Eu vi como está crescendo A questão da endometriose Na mulher Puxa Puxa vida Triste saber disso Doutora Tânia Vem para o programa também Vamos falar sobre o assunto A doutora Tânia É uma estudiosa Ela viaja muito Ela participa De muitos congressos Ela sempre está Bem munida de informações E sempre trazendo Novidades para as mulheres E é isso que nós queremos Nós queremos novidades Quando eu leio Para uma clínica Para convidar Um profissional Para o programa E a secretária Fala assim Está num congresso Aí eu fico muito feliz Porque com certeza De lá vem novidades Com certeza Mas aí é preocupação Com o paciente Então a Tânia está lá no congresso Com certeza Pensando Na melhora do paciente Sempre Então essa é a preocupação maior Para você ter ideia A Tânia Ela nunca fez divulgação No Instagram No Facebook 40 anos Ela começou agora Uma porque ela não E ela sempre foi em congresso E a gente Só ficava sabendo Através das pessoas Quando a gente Cadê a Tânia Está no congresso Né Agora Recentemente Ela terminou Uma Se não me falha a memória Uma pós lá em São Paulo Muito intensa Que ela tinha que ir lá Cada 15 dias Né Então Para você ver A Tânia está 40 anos de profissão Está lá estudando ainda Assim Para um bem maior Que é a paciente Né Se atualizando cada vez mais Né E Para a saúde Né Para a melhora da saúde Da paciente Então eu acho que Esse é o propósito maior Né De qualquer profissional Verdade Mas você falando Da endometriose Será que A mulher obesa Isso prejudica mais Ela sente mais dor Amirice Ótima pergunta Assim Principalmente As mulheres obesas É O que que acontece A gordura É uma inflamação E a endometriose É uma inflamação Crônica E a gordura Em excesso Libera No organismo Citocinas Que nós falamos Que são radicais livres Que potencializam a inflamação Ou seja Quanto mais gordura Você tiver no corpo Mais potente Vai estar a endometriose Na mulher Por isso que A doutora Tânia Né Estava procurando Na cidade Nutricionista Para trabalhar com ela Que através de congressos E cursos Que ela estava fazendo Todos os palestrantes Bateram na treca Médica Que trabalha Com a endometriose Tem que ter Um nutricionista Trabalhando Dentro da clínica Olha só Porque a nutrição Faz parte do tratamento De melhora da endometriose Porque a endometriose Ela prolifera Ela prolifera Se você não cuidar Então se você ganha peso Você pode proliferar Ela Ela volta Ela é crônica Então a gente tem que tratar Para minimizar ela Para a mulher Ter uma qualidade de vida E aí Onde entra A nutrição A nutrição Faz parte do tratamento É um remédio A nutrição Então É nutrir na célula Desinfamar ela Onde que entra Uma dieta Anti-inflamatória Totalmente Todos os cuidados Que a mulher Vai ter que ter Para o resto da vida Porque a caminhada Ela entra Eu prescrevo Porque lá eu faço Eu monto A planilha de alimentação E de treinamento Para as mulheres O que acontece Eu coloco Mas eu coloco A caminhada Combinada Sempre com o treino Um pouquinho mais vigoroso Que é a musculação Que é a musculação Intercalada Aí legal A caminhada é excelente Para o aspecto mental Eu aconselho Fazer caminhada Tem que fazer Melhor do que não fazer nada Vamos colocar assim Natação Sim Mas aí Natação Mas o que acontece Eu coloco o aeróbico Essa caminhada No máximo Em 30 minutos 40 E desta caminhada Eu começo a transformar ela No treino Um pouquinho mais vigoroso Para tirar ela Do efeito platô Para ativar os hormônios Que vão ativar A queima de gordura Mulheres que tem hipotiroidismo Evitem fazer caminhadas De longa duração É sério? É sério A ciência A ciência explica A ciência Não é o André que inventou Gente Por amor de Deus A ciência explica A ciência explica Vários e inúmeros estudos Já comprovam o que Caminhadas leves Aquela caminhada Você sai com a amiga Domingo Vai ver as vitrines E fica duas horas caminhando Ou uma hora e meia É bem leve Essas caminhadas Abaixam a T3 e a T4 Que são os hormônios Que ativam a queima de gordura Que a T3 e a T4 São os hormônios da hipo E quem tem hipo Tem esses hormônios baixos E esses hormônios Qual que é a função deles? Acelerar a queima de gordura Por isso que mulheres que tem hipo Tem dificuldade de emagrecer E a caminhada leve De longa duração Baixa mais a T3 e a T4 Sobe o cortisol Testado cientificamente E agora? Agora? Agora se fizer academia Se eu fizer musculação na segunda Quarta e sexta Intercalar com caminhada Beleza Show de bola Perfeito Quanto tempo de musculação? Uma hora? Treino não Treino Treinamento não é É quantidade Tamias Treinamento é qualidade Nosso corpo Foi até bom você perguntar isso Já para o público também Porque tem gente que mora na academia É O que acontece? O treinamento Você pode fazer um treino De quatro minutos Eficiente De doze Tem treinos de doze minutos Que são mais potentes Do que uma caminhada de uma hora Em termos de queima de gordura Treino é qualidade Não é tempo Nosso corpo não sabe contar Por isso que eu falo Meninas Desliga o relógio Esquece o relógio Olha para você E treina E treina Dá o seu máximo O seu melhor Na hora do treinamento Não é o tempo Que você Se você for na academia Eu Trinta anos Que eu morei Na academia Pegando vinte e um anos De profissão De academia Que você não conhece As academias E a família Mais os anos De esporte Sempre De academia E ali não é um ano São vinte, trinta anos Eu observando E ali eu observava o seguinte As pessoas ficavam Uma hora e meia treinando Mas assim Faz uma série Conversa com a amiga Adora conversar Faz uma série de quinze Conversa com a amiga Aí fica ali Aí pega o celular E eu estou no personal Aí eu falo Para o meu aluno Está vendo Não é julgando não Quem sou eu Para jogar alguém Mas só para a minha aluna Não tenho certeza Aproveitava um momento Para ensinar a minha aluna Que não é tempo É qualidade Enquanto eu fazia Três exercícios Com a minha aluna A academia Parece que estava parada Cada um no aparelho Não movia Ninguém se movimentava Ficava cinco a dez minutos Cada aparelho Em dez minutos Fazia três Quatro exercícios Lógico Lógico Personal Sabe levar mais Mas eu estou te dando um exemplo Só para você entender E o seu público Que treino não é É tempo O que adianta você ficar Uma hora e meia Na academia Fazendo cinco exercícios Dando um intervalo de três Cinco minutos Conversando com amigos Conversando no celular Não é tempo É qualidade Agora desliga o relógio Foca em você Vai para o treino Segue o que o treinador Colocou de intervalo Ali nas repetições E aí você tem que sair Do treino Com a percepção De esforço Assim ó Sentir o treino E aí o feedback É importante Como é que foi o treino Não Sentir No outro dia Você tem que acordar Dolorita A dor Em alguns momentos É inevitável Porque o exercício dói Mas eu penso Em relação A questão de Evolução De resultado Tanto saúde Quanto estética Cada um Com o seu objetivo Certo Mas todos os dias Você tem que sentir Um benefício Em relação ao objetivo Que você tem Eu acho que isso É o divisor de almas Agora você ir na academia Pensando que é o tempo Que vai te dar resultado É mito É mito Acabou isso aí É antigo Eu peguei essa época Lá atrás Quando eu comecei a trabalhar Você acha que Tinha pouca informação Então qual que era Nossa informação Tamires Vamos ficar bastante tempo Com o aluno Para ele ter mais resultado Verdade Era quanto mais Melhor A gente tinha essa ideia Assim na cabeça A gente não tinha tanta informação Hoje não As coisas foram evoluindo Isso graças a Deus Nós temos os cientistas aí Que fazem essa parte Para nós E a gente coloca na prática E na parte A gente vai certificando Que realmente é isso É real Não Eu Quando eu vou na academia Por eu ser apresentadora De programa de TV Estou na mídia Daí as pessoas descobrem Que eu sou do meio Daí Dá uma folguinha Lá Termina Fazer uma esteira Alguma coisa Daí vão lá Onde você trabalha Mesmo A TV Daí você entra na dança Entendeu Sim É uma dificuldade Às vezes Que a gente tem A pessoa faz amizade Com você Mas três Quatro meninas Fazem amizade Com você Daí Já chega lá Você está fazendo Alguma coisa Já chega lá Conversa E é onde que ele fala O treino Fica prejudicado Sim Mas muito importante também Também Esse ponto que você tocou E também é interessante Em relação à questão de A terapia Para a mente De conversar É Claro que também faz parte Eu gosto É Cada um com um objetivo Se você tem um objetivo Muito focado Em relação à Parte estética corporal Que você precisa mesmo Efetuar aquele treino Com eficiência E está tudo contado A sua alimentação Está tudo encaixado Está muito focado Ok Cada um com a sua Então dá para ter Uma terapia de bom papo Mas também A academia Também serve para você Também sair um pouquinho Da sua rotina Desgastante de trabalho É verdade E aí também A questão de Você ir na academia Encontrar aquela pessoa Que você fez amizade Bater um papo ali É excelente também Para a mente Mas aí É excelente para a mente Para você respirar Para você Sair um pouquinho Do foco da rotina Eu acho que para a mente É interessante Mas para resultado não Eu sei disso Eu sei disso Eu Eu acho Eu sempre pensei Que eu acho Que você tem Esse objetivo Você levanta cedo Você toma o seu café E você vai para a academia Falar em café Já que eu troquei no assunto Vamos lá Vamos para o café O que eu devo comer Não Sério mesmo Agora vamos para quem Quer ter qualidade Prática Vamos para a prática O que eu devo comer de manhã Antes de ir para uma academia Ou para uma caminhada Caminhada Para a academia É um jeito Para a caminhada É outro Ou pode ser a mesma alimentação Para os dois Essa pergunta É simples Mas ela é tão complexa São várias respostas Mas eu vou tentar Aqui buscar uma Vamos lá Simplifica Vamos pegar Simplifica Vamos pegar uma pessoa Que quer emagrecer E está fazendo musculação 100% O básico O básico Uma fonte de proteína Você fala para mim Vamos falar O que o André faz O André faz Vou pegar a Tamires Que treina quanto tempo Tamires Ah muito tempo Mas eu estou só na caminhada Na caminhada É porque eu estou assim De uma cidade para outra Então eu não estou conseguindo Fixar em uma academia Tá legal Daí você faz academia Uma semana E uma semana não Daí não resolve Então aonde eu vou Eu posso caminhar Que isso é tranquilo Sobrou um tempinho Show de bola Então vamos lá Existem várias estratégias Eu vou dar uma aqui O que o André faz Quando vai para a musculação Na musculação O músculo precisa de carboidrato O músculo precisa de proteína Principalmente esses dois Macro nutrientes Tá Esse carboidrato Pode ser um pão integral Pode ser um pão integral 20 grãos 10 grãos 7 grãos Tudo aqueles grãos Tudo aqueles grãos lá E aí a gente tem que encaixar O que é melhor para a pessoa E uma fonte de proteína Ovo Básico Gosto Ovo Fechou Ovo Ovo E aí se você quiser Cozido Não frito É Não frito Frito com pãozinho também é bom É bom Mas deixa para o final de semana Deixa para o final de semana Verdade E aí se você quiser E aí se você quiser Intensificar um pouquinho mais A questão de carboidrato Você pode passar uma geleia ali Diet 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 Mas tem geleia Diet que são excelentes São maravilhosas Tem que saber Comprar a geleia Depende do nível De condicionamento Vamos pensar Na nutrição esportiva Se a pessoa é um nível avançado Eu tenho que aumentar Esse pão integral para ela Porque o nível dela E a maturidade muscular dela É maior Então eu tenho que aumentar A ingestão de carboidrato Antes do treino Por exemplo Lógico que na consulta A gente vai se certificar melhor Mas Pessoa sedentária Uma fatia Um cara avançado 100 quilos só músculo Umas quatro fatias Não consigo comer duas Imagina comer quatro Mas aí é um cara de 100 quilos Só músculo Depende do seu organismo Como você está Então Eu quero te dar esse exemplo Porque difere de pessoa Para pessoa Mas o básico é Sempre antes do treino Da musculação Uma fonte de carboidrato Ou de proteína Não tem necessidade Tamires também De você estar colocando Uma proteína no treino Você pode ir só com carboidrato O nosso corpo precisa Antes Para o treino Principalmente É o carboidrato Principalmente Aí a proteína Você tem que fazer Uma gestão Nas suas 24 horas Uma quantidade necessária Em relação ao seu peso Tá E é uma informação rápida Para as pessoas entenderem O que é isso De proteína em relação ao peso Pessoa sedentária Nós temos que ter Uma gestão de proteína diária Em relação ao peso Para nos mantermos saudáveis Para a musculatura ser saudável Vamos colocar aí De 0.8 gramas por quilo A 1.2 Tá Não faz conta Só para vocês entenderem Como que funciona a montagem Larga a caneta Larga a caneta Não esquece o número Só para vocês entenderem Que é importante A quantidade de proteína E aí Uma pessoa Que está começando A musculação De 0.8 A 1.2 Vai subindo Uma pessoa que já é avançada Já está ganhando massa muscular De 1.2 A 1.6 Uma pessoa avançada Chega até 2.2 Gramas de proteína De gramas de proteína Por quilo corporal Então por que eu estou dizendo isso? Porque Essa oscilação Evolutiva Da proteína Em relação ao peso Ela é importante Na hora que eu for colocar Essa proteína Antes do treino Então parece ser simples Mas aí a resposta Começa a ficar complexa E aí a sua pergunta Foi simples Mas super complexa Não tem como não Falar disso Para encaixar Realmente o melhor Pré-treino Para você Tá Ó Eu vou te deixar Bem à vontade Para você Deixar aquele recado A mente receber A qualquer momento Chamo de novo Opa Porque é muito bom A gente poder conversar Com o profissional Aquele que entende Mesmo de uma boa alimentação E mais agora Atendendo a Costa E Femini Lá com a doutora Tânia Persi Tânia Regina Persi Que é uma ginecologista Obstetra E também tem O esposo dela Que eu tenho um carinho Muito especial Com o doutor Ricardo Persi Que é um infectologista Que também De vez em quando Ele passa por aqui E deixando sempre Recados importantes Deixa o teu recado Bom, Tamir Primeiro eu quero agradecer Assim Do fundo do meu coração Sempre que você Lembra de mim Sempre Desde a época Comecei aqui Muitos anos Muitos anos Fizemos várias matérias Na academia Nós eram bem jovencinhos Sim Estamos evoluindo Vamos falar Então estamos evoluindo Estamos evoluindo Para melhor Sempre E agradecer muito A oportunidade de estar aqui Aproveitar esse momento aqui E como eu te falei Aqui nos bastidores Eu estou tirando um pouco O pé do personal Trainer Na parte presencial E aproveitar e agradecer A cidade de Umarama Porque sempre me acolheu As pessoas que sempre Vem de torno do meu trabalho As pessoas que sempre Me enojaram muito Sempre me deram força Então eu queria agradecer mesmo Aproveitar a oportunidade Agradecer esses 21 anos Como personal trainer De coração mesmo Pelas pessoas Eu acho que eu cumpri Minha missão como personal Eu até me emociono Ele tinha muitas alunas Até tem uma pessoa Que está dentro Do meu programa da TAMID De 17 anos Que é o Dr. Augusto Lagnani Neto O oftalmologista Ele foi personal O Dr. Augusto Muito tempo Eu tive alunos assim Por bastante tempo E foi ótimo Tudo que aconteceu lá atrás Que hoje Tudo que aconteceu lá atrás Como personal Me fez ser O cara que eu sou hoje Mais maduro Você cresceu bastante Nós erramos Nós erramos todos os dias Mas eu amadureci No ponto de ser humilde De reconhecer meu erro E no outro dia Tentar acertar novamente E mandar um beijo É nome para a Dra. Tânia Minha segunda mãe Eu amo ela As secretárias Todos os médicos Da da Clínia Costa e Fêmea Cadriana A Jaque Eu falei assim Eu vou mandar um beijo Para vocês amarrar Elas são o nosso braço direito Lá A Sônia A Simone Lá da limpeza Eu acho que Todo mundo faz parte Ali São importantes É uma família É uma família E eu só tenho a agradecer A Deus E muito obrigado Tamires Que Deus te abençoe grandemente Amém Sucesso sempre Amém A qualquer momento Eu chamo ele Quando o pessoal todo Da clínica Vê essa matéria Da Tamires Então a gente vai assim Por uma culinária Decente Para ele não ficar falando nada E depois Ele só faz com esse gordite Por favor Vamos colocar aquele docinho De maçã Com canela Aquele docinho Que quando você tem vontade De comer um doce Você lembra da maçã Polvilhado com canela É muito gostoso Eu tenho uma ideia Eu não sou cozinheiro nato Mas eu gosto Eu amo cozinhar Ele vem para a cozinha Então Podia pegar um dia E nós Todo mundo gosta do doce Tá O maior pesadelo Da dieta É o doce Eu tenho várias receitas lá Interessantes Que a gente vai reformando Na prática O sabor doce Que a gente pode apresentar No seu programa Então tá Então a próxima Do doutor André Vai ser na cozinha Comigo Aguardem Vai ser Bárbaro Ele vai ensinar Aquele docinho Que você vai comer Sem culpa Até uma próxima Eu vou para o comercial Então E volto na cozinha Com meu docinho De maçã Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Promoção Poupança premiada Secred Traga sua poupança Pro Secred E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios Em dinheiro Pessoal Eu já estou na minha cozinha No dia de hoje E hoje eu vou passar Uma dica fit Para vocês Do programa Da Tamiris Hoje nós estaremos Fazendo Esta receita É uma receita Onde vai poucos ingredientes Mas ela é saborosa Nutritiva E vai fazer muito bem Para você Quando você está Com vontade De comer um doce Ok? Então A nossa culinária Está começando A nossa dica É com maçã Vai maçã Canela em pó Açúcar Diet Forno e fogão Uns cravos da índia E água Vamos começar então? Então eu vou começar assim Eu vou pôr um pouquinho De água Gente a minha maçã É tão grande Aqui só tem uma maçã E eu estou fazendo Com a maçã Fuge Então aqui está Tá? Procure trabalhar Com as suas luvas Tudo bonitinho Aqui Eu já vou colocar Um pouquinho De açúcar Que eu acho Que já é suficiente Vou colocar Uns cravinhos Da índia Da índia E seis mais ou menos Pra não ficar muito enjoado Aqui Agora É você Ficar atenta E vai mexendo Ok? Eu vou deixar ele Cozinhar um pouquinho E Daí eu já E nós já Continuamos Depois eu coloco A canela Em pó Ok? Vamos deixar Cozinhar um pouquinho Bom, agora A nossa maçã Está cozida Quando eu coloquei A maçã Aqui Eu coloquei Água Que cobriu A maçã Ok? Agora eu vou colocar Eu vou colocar Uma colher Tipo sopa De canela De canela Em pó E vamos deixar Ela Ferver Tá? A canela É tudo de bom Essa maçã Ela é Azedinha Vocês sabem Então Se você gosta Mais azedinha Maneira no açúcar Gosta mais docinho Coloca um pouquinho Mais de açúcar Beleza? Agora Nós vamos deixar Ferver Mais um pouco Lembrando Você pode fazer Com abacaxi Com pêssego Tá? Outras frutas Do jeito que você quiser Eu prefiro Com maçã Então Vamos esperar Mais um pouquinho E daí Está pronto Eu já estou Colocando Aqui na minha taça Porque eu fiz Com uma maçã Grande Olha que bacana Que fica Essa é uma culinária Deliciosa E fit Vamos colocar Uma canela Em pau Aqui Para fechar a nossa culinária No dia de hoje Eu já coloquei um pouquinho Aqui pra mim Né? Pra esfriando Porque isso aqui Está muito quente Isso aqui é uma delícia Eu amo O docinho da maçã E com açúcar E a canela Fica bem saboroso Vale a pena Você seguir A nossa dica Então Do doce saudável E o programa da Tamiris Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho A atenção de vocês Por favor Tudo que acontece No programa da Tamiris Está lá no meu canal No Youtube Entre lá Dê um joinha Curta o nosso trabalho Tem Uns dois Três mil vídeos Muitos do André Também Eu já entrevistei Ele na academia Ele já veio aqui Vem de novo Então é muito bom Os grandes profissionais Os bons profissionais Eu gosto que estejam No meu programa Então É muito bom Então por favor Nós estamos lá no canal No Youtube Curta o nosso trabalho Dê um joinha Inscreva-se Porque na hora Que tiver nossos vídeos Vai um recadinho Lá pra você O programa da Tamiris Tem informação Então daí você fica Bem informado mesmo Beijos e abraços Que Deus abençoe Grandemente E até qualquer momento Com mais um programa Da Tamiris Só pra você